Me cobram me dizendo que tu vacilou O camarão conta a grana que eu fiz no show Na bicha ama fazer blow Enquanto eu conto meu money Gasto muito de teção Sem tempo pra essas honey No cap Quem é Manuel? O que passa a caneta eu vou escalar ele do papel Teus manos são lindos, só fumar com o timorel Aqui tu não marca gol, eu sou da farel Ela não liga, só chama de vadia A vingança é quem julga e eu comer comida fria No meu telefone, várias mensagens que eu já bebia Muitos manos me dizendo que eu ia vencer um dia Me cobram me dizendo que tu vacilou O camarão conta a grana que eu fiz no show Na bicha ama fazer blow Enquanto eu conto meu money Gasto muito de teção Sem tempo pra essas honey No cap Quem é Manuel? O que passa a caneta eu vou escalar ele do papel Teus manos são lindos, só fumar com o timorel Aqui tu não marca gol, eu sou da farel Ela não liga, só chama de vadia A vingança é quem julga e eu comer comida fria No meu telefone, várias mensagens que eu já bebia Me chama fazer blow Enquanto eu conto meu money Gasto muito de teção Sem tempo pra essas honey No cap Quem é Manuel? O que passa a caneta eu vou escalar ele do papel Teus manos são lindos, só fumar com o timorel Aqui tu não marca gol, eu sou da farel Ela não liga, só chama de vadia A vingança é quem julga e eu comer comida fria No meu telefone, várias mensagens que eu já bebia Muitos manos me dizendo que eu ia vencer um dia Tão me dizendo que tu vacilou O camarão conta a grana que eu fiz no show Na bicha ama fazer blow Enquanto eu conto meu money Gasto muito de teção Sem tempo pra essas honey No cap Quem é Manuel? O que passa a caneta eu vou escalar ele do papel Teus manos são lindos, só fumar com o timorel Aqui tu não marca gol, eu sou da farel Ela não liga, só chama de vadia A vingança é quem julga e eu comer comida fria No meu telefone, várias mensagens que eu já bebia No meu telefone, várias mensagens que eu já bebia Me chama fazer blow Enquanto eu conto meu money Gasto muito de teção Sem tempo pra essas honey No cap Quem é Manuel? O que passa a caneta eu vou escalar ele do papel Teus manos são lindos, só fumar com o timorel Aqui tu não marca gol, eu sou da farel Ela não liga, só chama de vadia A vingança é quem julga e eu comer comida fria No meu telefone, várias mensagens que eu já bebia Muitos manos me dizendo que eu ia vencer um dia